Olá a todos, o meu nome é Rodrigo Gomes. Muito obrigado por estarem a assistir a este vídeo. Hoje vamos falar da corrida mais louca do mundo de Red Bull que aconteceu em Lisboa, no Parque Eduardo VII. Vamos poder ver alguns dos carros mais loucos que por lá passaram. Mas primeiro, quero agradecer a todos os likes e todos os novos subscritores deste canal. Já sabem... Subscrevam o canal, deixem like no vídeo. Obrigado por estarem a ver, ativem o sininho. Subscrevam. Hoje neste vídeo vou ter um convidado especial, é o Bernardo. Olá, eu sou o Bernardo, da Pauly. Para aqui, para aqui. Bernardo, vamos ver aqui os carros e os trampolhões dos carros. Estás pronto? Sim. Então vamos lá. Que casa é esta? A Paltomil. Gostaste do filme? Gostei. E achas que a casa vai sobreviver? Não, dá-la para ver aqui. Partiu. Partiu-se toda. Mas eles continuaram. Continuaram. Muito bom. Estas são as pessoas que fazem mesmo os carros. Estão meses a trabalhar nisto. Uhul. Yay. Banana split. Um carro banana? Eles vão lá tirar bananas das pessoas. Avião de Tapa. É campeão. Ovelha Maia. Ah, não. Avelha Maia. Avelha. Estão a ver uma abelha. E aí vai o carro das pipocas maluco. Mota da Watman. A Watmota. Avião de Papelo. Coitado. Espelhou-se. Ih, coitado do senhor. Uma pinhata. A lama do Fortnite. É do Fortnite? Não, mas parece. É que nem na primeira prova passou. Nem passou da rampa. E isto sabes quem são? Sangu. Sanguacu, Dragon Ball. Vão numa nuvem. Uhul. Parece um cérebro. Parece um cérebro. Amarelo. Isto é o salto do Marquês, que era uma das partes mais lixadas da prova. Eles passaram na boa. Claro, é o sanguacu. É o sanguacu. E estes ladrões do multibanco a distribuir dinheiro pelas pessoas. Sem dizer que é falso, senão as pessoas já davam a invadir isso. Sim, é dinheiro falso. Mas é uma boa ideia. E o carro aguenta-se bem. Aí vai o salto. Dinheirinho. Money, 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 money. E este helicóptero? Este helicóptero vai acontecer uma coisa muito engraçada. Vai? Vai, eu. Uhul. Salto do Marquês. Será que sobrevive? E o bracinho? Vai lá. Qual é que não aconteceu mal nenhuma? Ninguém olha. Olha o bracinho. O avião de papel. O helicóptero de papel. Ui, uma dentadura. Dentistas. Dentistas. Parecem médicos com aquela touca. Muito giro este carro. Cada carro demora cerca de 2 ou 3 meses a fazer. São mesmo as pessoas que concorrem que fazem os carros. Olha, a dentadura foi comer um bocadinho de palha. Olha este. O que é isto? Sei de lá. Sei que ele se espetou a cumprido. Um moto a vermelho. Olha, estes foram os vencedores. São os Mini Machine de Vila Nova de Famalicão. Fizeram a prova no menor tempo. É um carro espetacular. Faz sentido, Famalicão. Ai, tem um cão. Boa. E acabaram em estilo, viste? Gostaste? Eras capaz de participar nisto? Ya. Qual é o carro que nós vamos fazer para a próxima? PS4. Uma Playstation 4 com rodas? Sim. Mílios não pensam noutra coisa. Muito obrigado por terem assistido a este vídeo. O Bernardo também tem um canal. É o Bear Virtual. Vou deixar o link na descrição. Subscrevam o canal do Bernardo também. Beijinhos e até ao próximo vídeo. Fui. Subscrevam o canal. Deixem like no vídeo. Obrigado. Tchau. 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 O que é isso?